Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que nem é tão maravilhosa assim, virou o cenário para a festa de celebração do filme Vai Que Cola. Eles que atingiram a marca inacreditável de 2 milhões e meio de espectadores. Ai, Sra. Sabe o que estava faltando mesmo? O que é? Ai, o marido. Será que o cara está solteiro? Sra. Ah, vai deitar. Mas será que os atores do filme, que interpretam personagens do subúrbio carioca, realmente conhecem a classe C? Será que eles sabem das artimanhas que o pessoal usa na hora da necessidade? Quer ver o que eu tenho moral? Ele vai vir até mim, sem nem eu pedir. Você sabia que a festa da fantasia Luciano veio de Aminkade? Parabéns, Luciano. Gostou, né? Foi a tua maquiagem no olho, né? Melhor não. Não, Luciano, deixa assim, você tá muito mais gato. Como é que é fazer um filme de comédia sendo o único comediante? Cara, é desafiador. Recentemente, saiu uma notícia dizendo que você está indo pra Record porque você precisa pagar suas contas. Você deu essa declaração? Você tem que pagar suas também, né? Eu também, por isso, também. Aí eu tenho uma dúvida, assim, você não acha que o André de Beasi devia fazer o mesmo e ir junto com você? Ele não tá lá, não? Tá lá? Não sei, ele sempre esteve lá, um tempão. Eu tô sabendo que ele tá na Record, não tá, não? Putz, então você também corre esse risco de eu não saber que você tava na Record. Você tem orgulho de dizer que você já foi meu professor? No aluno, rapaz. Só tá aqui porque eu comi muito. Talvez. Você sempre foi loira, bonita e rica? Ou você conhece muito bem a classe C? Porque você interpreta uma personagem numa série que anda pela classe C. Com certeza, Meyer, assim, na veia. Então tá bom, então eu vou fazer o teste. Eu vou mostrar pra você duas imagens. Eu quero que você me diga qual é a relação dessas imagens. O que elas representam? É muito simples. Calma, não fica com medo. Churrasco e gato. Churrasquinho de gato. É loira, mas conhece bem. Roubado. Roubado, né? Um churrasco e um gato, o que você representa? Churrasquinho de gato. Boa, garota. Você tá fazendo cesta, com dinheiro, graças a Deus, é a fama. Mas eu quero saber as suas origens. Churrasco e gato, o que isso quer dizer? Não sei. Churrasquinho de gato. Palha de aço e antena. Pra pegar melhor a imagem na casa de praia e em Saquarema. Pegou a palha de aço, botou onde? Inteligente. Essa já foi pobre. Eu já botei muito de sim casa. Botou? Há muito tempo atrás, pô. Eu sou da época que era inteira, que você balançava. Você é novo, você é moleque, você não pegou isso. Graças a Deus. Usei muito, cara. Usei muito pra captar o sinal melhor. Roubada também. Roubada também, né? Meu pai usou muito isso aqui pra ver a armação ilimitada. O que isso representa? Não sei, gente. Você tá cheio de charada. Não é charada, é que você nunca foi pobre. Eu não fui, sim. Não foi, isso aí. Vem cá. Ferro de passar e cabelo cacharro. Ah, amor, aqui, ó. Isso aqui é, isso aí. Eu já usei esse truque. Você conhece? Não, graças a Deus. Rica, né, gente? Dinheiro, não precisa de ferro. Acho que você não usou esse. Ah, eu não, mas minha mãe sim. É mais ou menos o que eu tinha que ter feito hoje, mas não fiz. Isso aí é uma roubada também. É uma roubada também. Isso aqui você não conhece. Chapinha, é porque eu já nasci com a chapinha. Então eu nunca passei o ferro no meu cabelo, mas eu passo o babyliss pra enrolar. Sabe por que eu sou rica? Como é que o pato gosta? Lá vem o pato, pata, pata, colar. Repara. Lá vem o pato. Prego e uma... Ih, esse aí eu não saí. Peraí. Puta, 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 você me pegou. Furo o pé. Lá vem o meu cabelo. Pô, que isso. Sacanagem. Muito, minha vida toda, praticamente. Explica pra quem é elite branca que não conhece isso aqui. Quando ela arrebentava, claro que a gente não jogava fora. Jogava fora por quê? Porque eu não queria, não. Porque eu não podia comprar outro. Você bota um prego pra fixar. Uma! Quando sai, quando ele sai do pergastinha, você põe o prego ali ao contrário. Acertou? Ih, nunca fiz. Esse aí eu nunca precisei. Meteram um prego pra poder consertar o senhor. Tem que ter orgulho dele. Ele entende das coisas. Pilha e geladeira? Pô, essa é sacanagem. Não sabe, né? Pilha, geladeira. Você não vai carregar pilha? Carregar pilha? Gente, eu sou gênia. Muito gênia. Gênia da pobreza, hein? Bota a pilha no congelador pra recarregar. Roubada. Pilha acabava, a gente botava no congelador pra recarregar. O cara sabe tudo. Gato e um poste. O que você representa? Miau! Gato e um poste? Não, não sei. Gato net, sem sobra de dúvidas. Zulu. Nunca teve grana pra ter essas tradicionais TVs por assinaturas aí. Eu nunca precisava fazer isso, né? Não. Crise não existe pra colher ela bater, né? Existe sim, mas a gente não faz gato lá em casa. Sabe por que eu sou rica? Faltou o cachorro aí. Pra mim? Olha. A minha vida super, né? Eu desci pra você tomar. Um brinde, dois milhões e meio. E sem graça. Ele era afim de mim. Tinha toda uma história. Ah, Paulo. Não comeu? Não, não deu. Não é afim, você quer ser, pode falar. É de dia. De dia não, é de noite. Depois de meia. Um brinde. Deseado o sucesso pra você dar nada. Obrigado. Eu vou deixar pra vocês a vontade de tomar. E dessa maneira eu vou encerrando por aqui o CQC. Obrigado.